Beleza, opa, é boa tarde ainda né pessoal, desculpa a demora aí, eu tava preso em São Paulo Tá, eu tava preso em São Paulo, tá, se alguém não me escutar, se alguém tiver alguma dúvida, por favor levanta a mão assim que vocês tiverem a dúvida, se eu não ver vocês levantando a mão, meu, me xinga, levanta, não sei, só não tira a roupa, tá bom? Se vocês quiserem anotar, esse aqui é meu e-mail principal, tá, embaixo meu Twitter, vocês podem entrar em contato comigo, eu respondo assim que possível, normalmente em um, dois dias eu tô respondendo, tá bom? Minha ideia é tentar dividir essa palestra em duas partes, tá, essa primeira parte teórica com os slides, e depois prosseguir pra uma parte de coding. Tá bom? Alguém aqui não sabe nada de orientar seus objetos, não sabe o que é um objeto, sabe o que é uma classe? Absolutamente nada? Tá bom. Bom, rapidamente sobre mim, meu nome é Augusto Pascucci, sobrenome italiano, físico japonês, mas beleza né? Trabalho um pouco, trabalho há quase cinco anos já né, com PHP, sou um Zend Certified Engineer pela Zend, tá, pro PHP 5, tô tirando agora o Zend Framework, sou fundador e coordenador do PHP SP, o grupo de PHP do estado de São Paulo, tá bom? Então, projetos que eu já trabalhei em desenvolvimento, o que é que é PHP, hoje eu não trabalho mais com ele, não contribuo mais, hoje tô contribuindo mais com esse rabar, que é um CMS, tá, contribuir publicação de blog. Tá bom? Os objetivos da minha palestra, hoje com vocês, é primeiro orientar, né, pros desorientados aí, quem não conhece nada de orientar seus objetos, quem não tem ideia de como é que usa no dia a dia, é isso aí, mas principalmente ensinar vocês a usarem orientar seus objetos no dia a dia. Porque eu acho que o maior bloqueio de todo mundo, hoje, é... Eu sei o que é uma classe, eu sei o que é um objeto, eu sei criar uma instância, eu sei usar tudo, só que tá bom. E na hora de fazer meu projeto, o que é que eu faço? Tipo, não faz, vamos fazer procedurar o mesmo, melhor, né? Então, meu objetivo é tentar tirar isso, quebrar essa barreirinha de vocês, certo? Se vocês me ajudarem, melhor ainda, levanta, pergunta, fala. Correto? Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar pra vocês, pra orientar um pouquinho, é que aqui eu acho que todo mundo, quando tá programando PHP, ou num programa, né, PHP, tá tentando aprender, vocês programam o procedural, né, que é aquele código espaguete. Função, pá, 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 pá. Certo? Uma coisa que eu tenho a falar pra vocês, é pra vocês esquecerem essa prática de procedural. Tenta não fazer o link entre a orientação de objetos e o procedural. Nossa cabeça tende a fazer isso, certo? Se você fizer isso, você já tá caindo num rumo errado. Tá bom? É, ele avançou um pouco aqui, mas tudo bem. Então, tentem não estabelecer o link de vocês entre o procedural e a orientação de objetos. A orientação de objetos é outro paradigma, vocês têm que ter outro pensamento pra conseguir desenvolver. Correto? Bom, rapidamente. Base de orientação de objetos são as classes, certo? Elas são a base. Eu posso falar pra vocês, meu, de forma bem básica, que elas são como modes, certo? Toda classe, ela contém instruções. Ela contém instruções a serem executadas. Tá bom? O problema da classe é que elas não têm vontade própria. Uma classe nunca vai executar nada por si só. Ela vai ter instrução, mas quem vai executar é a outra pessoa. É o objeto. Tá? Isso aqui é um exemplo simples de classe. Palavra reservada a class, o nome dela. Classe que nem variável, não pode começar, meu, com número, não pode começar com underline. Tá bom? Produto, carrinho. Tem algumas boas práticas, tá? Como o PHP não é que nem Java, que ele não força a gente a seguir algumas coisas. Tem algumas boas práticas que vão trazer benefício pra vocês. Alô? Ah, melhorou. Tem algumas práticas que vão trazer benefício pra vocês. A primeira delas é usar sempre uma classe por arquivo. Você pode colocar todas as 100 classes, 200 classes do seu projeto no arquivo só. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas, colocando uma classe por arquivo, vocês vão conseguir fazer uso de recurso que nem autoload. Vão conseguir economizar memória de parciamento do PHP e por aí vai. Tá? Pelo amor de Deus, não usem só isso pras classes, mas usem pra tudo. Conheçam e usem os padrões de nomenclatura das coisas. Em PHP a gente tem principalmente dois padrões de nomenclatura. O padrão da Zend ou Per, que é esse padrão que vocês estão vendo de nome aí. Ele é um Cameo Case com os espaços em underline. Certo? Você tem o padrão Cameo Case e o que a gente encontra por aí. O cara faz o que ele quer com o padrão. Uma hora ele nomeia com underline, outra hora ele nomeia Cameo Case. E vai embora, certo? Então, tenham sempre em mente o padrão de nome de vocês das classes. Vocês vão se agradecer muito no dia a dia, tá? Só pra citar, eu não sei se todo mundo sabe. O PHP tá com uma iniciativa agora, que é o PHP Commons. Segundo semestre, tá saindo já o primeiro draft dele, que é estabelecer um padrão de nomenclatura pra tudo mesmo. Tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, procurem um pouco disso aí mais pra frente no segundo semestre. Vocês vão encontrar mais material sobre padrão de nomenclatura. Bom, falei das classes. Resultado das classes. Elas não executam nada. Os objetos, eles... Isso aqui eu li uma vez num livro, por incrível que pareça, o cara falou O objeto é o filho da classe. Meu, tá errado. O objeto não é filho de classe, coisa nenhuma. Certo? O objeto é o resultado da classe. O objeto, ele é uma instância. Ele é o executor daquelas instruções. Tá bom? É o objeto que contém informação, não é a classe. Tá bom? A classe contém as instruções. A classe vai ter os atributos, vai ter os métodos. Mas quem vai possuir um atributo único lá? Por exemplo, a classe usuário vai possuir um atributo nome. Quem vai possuir o nome é o objeto, não é a classe. Tá bom? Os objetos são independentes. Eles funcionam independentes entre si. Se você tem três objetos de uma mesma classe, esses três objetos são independentes. Nenhum depende do outro. Se você executar uma coisa em um, os outros dois estão intactos. Como eu disse, eles são executores. Esse aqui é o exemplo daquela classe lá. Então, aí a gente tem três exemplos de instanciações em objetos. Tá bom? Cada variável daquela a gente chama de objeto. E por aí vai. Bom, os atributos. Normalmente as pessoas costumam fazer uma análise, fazer uma comparação com o mundo real, de objeto e o mundo real. O atributo, as pessoas tendem a dizer que são os adjetivos. Uma classe é o substantivo. O atributo é o adjetivo. Tá bom? Os atributos, eles são sempre declarados na classe. Certo? Mas eles são usados nos objetos. São as propriedades, são variáveis que contêm informação dentro de uma classe, para um objeto. A gente tem uma diferença constante entre a orientação de objetos do PHP 4 e do PHP 5. Em algumas áreas aqui, eu vou citar para vocês só para vocês saberem a diferença. Evitem programa orientado a objetos no PHP 4. Vocês vão sofrer muito, vocês vão ter muito problema e não vão ter um negócio decente. Tá bom? Então, você vai programar em PHP 4, meu? Programa o procedural que você vai ser mais feliz. Tá? Então, exemplo de atributo aqui para PHP 4 é isso aí. Você tem a classe, dentro da classe você vai declarar var e o atributo que você quer. Tá bom? No PHP 5, a gente começa a ter umas coisinhas mais legais. A gente começa a ter visibilidade, que eu vou explicar mais para frente para quem não sabe. Então, em vez de var, você vai declarar visibilidade. Tá bom? Aí, no caso, eu declarei protected e o nome do atributo. O uso é o mesmo. Tá bom? Para as coisas funcionarem, as classes também precisam ter métodos. Tá? Também são declarados pelas classes. Eles são usados para os objetos. Basicamente, eles são funções, mas funções que pertencem a classes. Tá bom? Fazem coisas. Eu coloco isso aqui só para lembrar as pessoas, que eu costumo ver muito, inclusive em projeto open source, as pessoas criam função, criam método, e você vai olhar a função, a função não retorna nada. Aí você olha e fala, meu, para que eu vou usar isso de novo? Eu vou passar alguma coisa para a função, ela não vai me retornar nada em seguida. É meio estranho. Tenho sempre em mente, é uma boa prática constante para qualquer linguagem de programação. O propósito de uma função é receber e dar alguma coisa de volta. Tá bom? Então, sempre tenha em mente, a função recebe dados, ela vai ter que retornar dados. E, por favor, sempre procure limitar a quantidade de dados que a função recebe em 4 ou 5. Função check-nores que recebe 32 parâmetros ali, tem 3 linhas de declaração. Não é uma coisa muito legal, não. De novo, a gente tem uma diferença de declaração entre as versões, as major versions. No 4, eu fiz um errinho lá em cima, não tem os protects, é tudo var nos atributos. Mas embaixo, a declaração é de uma função normal, com a diferença que ela está encapsulada dentro de uma classe. A quesito de informação, tudo no PHP 4, por ele não ter visibilidade, é tratado como público. No 5, por causa da visibilidade, a gente tem a declaração aí. Aquela declaração do 4, sem a informação de visibilidade na frente, que é esse público aí, funciona no 5? Funciona. Tá bom? Se você omitir a visibilidade para o método, o PHP coloca como método público já direto. Ok? Falei para vocês de classe e objeto até agora. Basicamente, é isso que a gente precisa saber. Vamos entrar numa coisa aí que eu não sei se todo mundo conhece. Quem aí já ouviu falar nisso aqui? Ok, legal. O autoload é um recurso que começou a ser presente no PHP na versão 5. Tá bom? Ele é built-in do PHP, você não precisa fazer nada, não precisa fazer mágica para habilitar ele, não precisa instalar. Se vocês têm PHP 5, ele já existe, vocês estão perdendo tempo de não usar. Tá bom? O que ele faz? Toda vez que você precisa de uma classe ou uma função, seja ela qual for, você precisa ter ela declarada para você. Entendeu? Para ela estar declarada, você precisa ter o arquivo incluso antes. O PHP precisa ter interpretado aquilo. O que a gente faz? Include, require, ou então, include once, require once. Aí a gente começa até aquelas coisas, né? Começam a usar include once, require once em tudo, porque você já incluiu aquele arquivo, entrou cento de arquivos, outros diferentes, você vai incluir de novo, vai dar problema de declaração e por aí vai. Qual que é o problema de usar include once, require once? Eles são lentos. Você perde um puta tempo de execução usando os dois. Tá bom? O intuito desse cara aqui é evitar essa perda de processamento aí. Tá bom? O que o Outload faz? Ele vai fazer a carga automática das classes para vocês. Tá bom? É tão legal quanto parece. Eu, pelo menos, quando eu vi isso aí que ia sair no PHP 5, eu dava pulo de felicidade. O que acontece? O Outload é uma funçãozinha executada toda vez que você instancia uma classe. Você deu um new no nome da classe, o PHP não conhece aquela classe, ele vai executar o Outload. Se aquela classe já foi declarada, ou seja, se ele já conhece aquela classe, ele não vai mais executar nada. O Outload nem é executado. Tá bom? Ele é uma função ativa do PHP. A gente tem duas implementações dele hoje. A gente tem o Outload e tem a implementação da SPL, que também é built-in do PHP. Tá bom? Prefiram sempre a da SPL. Certo? Vou explicar mais pra frente com você no exemplo de Clódigo. Tá? Vantagem disso é que você some com o include require do seu código. Nunca mais você vai fazer isso na sua vida. Tá? Consequentemente, você vai melhorar o consumo de memória e parciamento e tempo de parciamento. Por quê? PHP só vai buscar interpretar classes que ele realmente precisa para aquela execução. Você não vai ter problema de fazer uma logística de include require para suas classes depois. Tá ok? Isso aqui é um exemplo de implementação. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver aí? Legal. Então, eu declarei uma função normal. Tá bom? Isso aqui é o procedural style. Tá? Então, eu declarei uma função, um nomezinho load. Essa função vai receber um argumento aí. Ela recebe um argumento classe. O que o PHP vai passar para esse argumento aí? Ele vai passar o nome da classe que ele está querendo. Tá bom? O que eu estou fazendo aí na terceira linha? Estou colocando classe igual. Estou substituindo os underlines da classe pelo separador de diretório. Então, se eu tiver uma classe, por exemplo, meu underline amiguinho, ele vai procurar a classe amiguinho dentro de diretório meu. Certo? Porque vai ficar meu barra amiguinho. Então, ele vai procurar a classe amiguinho dentro de diretório meu. Coloquei até um eco aí para vocês verem depois. E eu estou falando lá. Se o arquivo existir, inclui ele. Se não, a função morre. É simples assim. Terminou de incluir o arquivo, ele vai terminar a instanciação da classe. Seu script segue tranquilamente. Se ele não conseguir incluir o arquivo, o que vai acontecer? Vai dar um fatal erro. Por quê? Undeclared class. Ele não vai achar a classe. Você criou a função, a única coisa que você precisa fazer depois é registrar a classe. Na linha 10, eu estou registrando aí. SPL, underline, autoload, registra. Abriu parênteses, passou como string o nome da função que você está querendo chamar. Para autoload. Essa aqui é a implementação de SPL. A implementação autoload do PHP, para ela funcionar, você só precisa que o nome da sua função chame underline, underline, autoload. Você cria uma função que esse nome acabou, está funcionando. Qual que é o problema? Se você fizer isso e tiver uma classe, um conjunto de classes que faz determinada coisa, usando autoload também, você não pode ter duas funções com o mesmo nome. Qual dos dois autoloads vão funcionar? Ferrou. Entendeu? O SPL autoload register evita isso. Você consegue registrar 15 autoloads, e eles vão ser executados certinhos, na ordem que você registrou eles. Está ok? Depois disso, eu falei para vocês esquecerem o procedural. Eu fiz esse link aí só para, não sei, às vezes dar uma ajudada. Esse é um exemplo de um autoloader em classe. Basicamente, não tem muita confusão. Criei uma classe, defini um método estático, mais para frente eu explico o que é isso. O conteúdo dele é o mesmo. Na hora de registrar, eu só estou chamando o método estático aqui. Loader 2.2.classes. Ele vai chamar. Assim que eu instanciar o new.meu.teste, ele vai procurar por esse arquivo e vai incluir. Está bom? Vocês querem que eu faça algum teste disso aqui, ou vocês estão acreditando em mim? Bom, ninguém falou nada, eu estou crento, vocês estão acreditando em mim, meu. Toma cuidado, cara. Espera aí, cara. Espera aí, espera aí. Tenho, tenho. Bom, eu achei que ninguém ia pedir. Fico feliz que o rapazinho ali tenha pedido. Espera aí. Só uma coisa também, que é válida falar para vocês. Eu vi ele fechar as tags aqui. Procurem nunca fechar tag de arquivo PHP de vocês. Se o arquivo tem só PHP, evita omitir o close tag do PHP. Está bom? Por quê? Aquele programa de problema que vocês têm quando vocês fazem, chamam função reader, alguma coisa, isso aqui evita grande parte desse problema. Está bom? Se você, por exemplo, tiver enter aqui, assim que o PHP interpretar isso aqui, ele vai ver os entres, os espaços em brancos, ele vai enviar conteúdo para o servidor. Ou seja, ele já vai enviar cabeçalho. Está bom? Então, depois da inclusão desse arquivo, por exemplo, você não vai mais conseguir alterar reader. Você não vai conseguir mais fazer reader location, ou definir cookie, abrir sessão. Está bom? Se você não fechar o PHP e tiver 100 entres aqui, o PHP ignora a linha em branco, ou espaço em branco. Então, você deixa de ter problema de reader. Está bom? Então, procura não fechar a tag. Está bom? Está bom? Espera aí. Espera aí que eu vou mudar a fonte para vocês aí, para vocês verem. Está bem legal mexer desse jeito aqui. Está legal aí? Está dando para ler? Beleza. Bom, cria uma função ender, line, line, test. Vai receber um argumento plus. Ele vai dar um erro porque a classe não existe. deixa eu só fazer o seguinte. Agora fica melhor. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar include direto, sem muito diretório, para não me alongar no exemplo. Eu preciso incluir o nome do arquivo, correto? Então, o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo vai ser o nome da classe, ponto, class, ponto, php. Ok? Ok? Então, o que eu faço aqui? Eu fiz aqui. E eu amo. Eu vou fazer isso aqui. Muito. E aí, eu vou fazer aqui. Então, é que o que eu vou fazer aqui? Eu vou só deixar essa linha aqui em cima não identada só para ficar mais fácil de ver. Por que eu não preciso usar include once aqui? Porque se a classe já estiver declarada, ele nem vai chamar o outload. Tá bom? Bom, esse aqui é o meu arquivo lá que eu criei com vocês aqui, tá? O que eu vou fazer aqui agora é criar um arquivo contendo a classe, tá? Então eu vou criar um arquivo, meu, underline test.class.php. Esse erro que ele está dando aqui é um erro que eu comprei o xdebug aqui e comecei a pegar p do Mac e ele está brigando. Mas vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Eu instanciei essa classe, tá ok? PHP não vai achar ela, aí ele vai passar esse nome aqui para cá. Tá bom? Então ele passou meu teste. Aí eu vou falar que a variável teste é a transformação do nome da classe em minúsculo concatenado com o sufixo .class.php. Então o falho vai ficar como? Vai ficar meu underline test.class.php, tá? Eu vou dar um eco. Depois eu vou verificar se o arquivo existe. Tá ok? Vou verificar se o arquivo existe. Como retorno num boot, se existir, eu vou executar a instrução include. Se entrar aqui dentro, ele vai dar um existe. Se ele realmente incluiu o arquivo, eu vou dar um eco aqui. Tá ok? Então você viu, eu instanciei a classe. Ele pediu a classe meu teste. Depois o file ficou meu teste.class.php. Ele incluiu o arquivo e... Incluiu o arquivo e continua a execução. Tá bom? Só para vocês terem ideia do que está acontecendo aqui. Eu vou colocar um eco aqui. Um. Dois e executar de novo. Tá bom? No um, antes de instanciar, ele parou, executou tudo e depois continua executando o programa. Tá ok? Alguma dúvida em relação ao autoload aqui ou não? Essa aqui é a implementação da SPL. Tá bom? Como eu falei para vocês, se vocês optarem para usar o DOPHP mesmo, tá? A primeira implementação, só fazer isso. Pronto, tá funcionando. Aí, o código continuou funcionando. Tá ok? Puta, não dá para vocês lerem aqui embaixo, tá? Ninguém está com dúvida sobre o autoload? Todo mundo entendeu? Ok. Então, eu falei para vocês que a classe não tem informação nenhuma. Quem tem objeto, quem executa é o objeto sempre, certo? Existem poucas exceções para isso, tá bom? Para isso aí, essas exceções a gente chama de membros de classe, tá? Quem que são as coisas que podem pertencer à classe? Ou seja, eles não precisam de um objeto para serem executados ou para serem acessados. Tá bom? Constante de classe é uma delas, tá bom? Exemplo de constante de classe. Meu, todo mundo sabe o que é uma constante, certo? Constante de classe é a mesma coisa. Declaração. Dentro da classe const, o nome e o valor. O valor que você atribui aqui em cima na constante, ele não pode ser resultado de uma função, não pode ser resultado de operação nenhuma, ele tem que ser resultado cru. Tá bom? Isso serve também para atributo e tudo mais. Você não pode definir um valor no momento de instanciação da classe ali. Certo? Então, aí eu defini duas constantes, name e version. Como é que eu uso essas constantes? Que nem eu estou usando aqui embaixo. O echo, por exemplo, que eu quero imprimir o nome. Echo, o nome da classe, dois pontos, dois pontos. O nome da constante, tá bom? Isso aqui, por mais bizarro que possa parecer, usar constante desse jeito é mais rápido do que declarar essas duas constantes de forma separada com define. Tá bom? Outra coisa que pertence às classes. São os métodos e atributos estáticos. Certo? Pra que que você usa eles? Um atributo estático é um atributo que pertence à classe, ou seja, você vai conseguir acessar ele a partir de qualquer lugar da sua aplicação em qualquer momento. Tá ok? Um exemplo de uso disso. Uma classe de banco de dados. Cria um atributo estático, conexão. Tá ok? E um método estático também pra chamar ele, que vai ver o que? Olha, se a conexão não estiver estabelecida, você vai dar um mais que ele conecta e vai atribuir a conexão aí. Se não tiver, você só vai retornar direto. Tá ok? Então ele vai executar esse pedacinho de código aqui da linha 567 uma vez só, durante a requisição. Então, nas próximas vezes que você chamar esse método getConexão, ele não vai mais executar isso. Por quê? A conexão que pertence à classe já está definida e você vai conseguir usar isso aonde você quiser. Tá ok? Então, como eu falei, nesse mesmo exemplo aí, você já tem exemplo de atributo, de método e atributo estático. Todo o poder que vocês têm na orientação de objetos reside nisso aqui, na troca de mensagens. O que essa troca de mensagens é? Ela é a troca de informação entre uma classe ou um objeto e outro. Tá ok? É isso aí que vai fazer todo o seu programa funcionar. Aí vocês vão olhar para mim, que nem vocês estão olhando com a cara, mas como assim trocar informação, né? Vocês lembram daquela classe banco que eu mostrei para vocês no exemplo anterior? Vamos supor que eles tivessem outro método query lá, que vai fazer um MySQL query com o parâmetro que você passar. Tá ok? E aí eu estou criando uma classe usuário DAO. E o método inserir. O método inserir vai receber um objeto. E eu vou pegar do objeto o getNome, vou pegar o nome do objeto. Primeira troca de informação é nessa linha 5 aí. Onde vocês têm o objeto getNome. Eu estou pegando a informação de outro objeto. Tá bom? Só tendo uma conexão entre as duas classes. A segunda troca de informação que vocês estão vendo é quando eu chamo o método query da classe banco. Tá ok? E assim vai. Toda a sua aplicação é desenhada desse jeito. Se vocês forçarem a si mesmos evitar a paradigma procedural para programar as coisas, vocês vão começar a fazer isso aqui direto em classe. Tá ok? Procurem forçar vocês a evitar fazer qualquer código procedural. Qualquer código fora de classe. Meus primos. Dá para mostrar para vocês. Na verdade, eu sou esse do meio, o verdinho aí. Bom, eu não vou me alongar muito nisso, porque eu perguntei no começo. Todo mundo já conhecia mais ou menos a orientação a objetos. Orientação a objetos. Herança. Tá bom? O que é herança? É você ter uma classe. E fazer uma nova classe. Herdar tudo que essa classe já sabe. Todas as instruções que essa classe tem. Então, eu criei uma classe básica aqui, uma classe pessoa. Tá bom? Ela tem um atributo. O set, o get dela. Tá? E eu criei depois uma classe usuário que estende a classe pessoa. Essa classe usuário, ela não tem nem o set nome, nem o get nome e nem o atributo nome declarado nela. Mas, por herdar, por estender a pessoa, ele já tem todas essas informações. Prova disso, estou instanciando lá embaixo. Deem um set nome no objeto da classe usuário. E ele não vai dar erro. Tá bom? Alguém quer que eu faça teste disso aqui, para mostrar isso aqui? Não precisa? Quer? Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Eu não vou me alugar muito nisso aqui, mas basicamente criei uma pessoa com atributo nome, usuário com atributo nome e vou falar aqui que ele estende a classe pessoa. Tá ok? O var dump é uma função do PHP que retorna tudo que uma classe possui, tá? Tudo que retorna um dump da variável que você está passando ou do que você está passando. Ele vai retornar tipo e o conteúdo do que você está passando. Tô passando uma instância de usuário. Então, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o atributo nome e senha, certo? Vocês estão vendo aí. Ele tem a senha e tem o nome. Os dois estão nu. Tá ok? E por assim vai. Não é porque essa classe usuário já estendeu uma classe que você não pode usar ela para extensão de novo. Então, você pode fazer o seguinte. Alô? Então, eu criei a classe admin que está estendendo o usuário. A classe admin tem o atributo check-notes aí. E assim vai. Tá bom? Tomem cuidado com o tamanho da fila de extensão que vocês estão criando. Tá bom? Quanto maior a fila de extensão, mais informação esse objeto vai ter. Mais memória ele vai ocupar do PHP. Tá bom? Mais lenta vai ficar a sua aplicação. Então, planejem com muito carinho como vocês vão estender as coisas. Em teoria, uma classe deve estender a outra se ela possui alguma relação com a classe que ele está herdando. Certo? Como é aqui o caso. Eu tenho uma classe pessoa. Aí um usuário não deixa de ser uma pessoa, mas ele vai ter informação de login e senha para poder logar no seu sistema. Tá bom? E a classe admin vai ter alguns métodos adicionais. Tá? Evitem o quê? Evitem isso. Por exemplo. Ah, eu criei uma classe de banco de dados. Tudo precisa ser só banco de dados. Então, tudo vai estender a classe de banco de dados. Isso aqui é errado, gente. Vocês querem usar banco de dados? Mais para frente eu vou mostrar um exemplo para vocês como é que usa banco de dados. Não, ela perguntou se o PHP permite herança múltipla. Ele não permite herança múltipla. Aliás, isso se vocês forem discutir com alguém, é um sexo dos anos de desfilha da mãe, vocês vão ficar uns três dias discutindo com a pessoa. Mas no final, a grande conclusão que se chega é que não se precisa de herança múltipla. Tá bom? Nunca se precisou, não vai precisar. C++ tem herança múltipla, é um recurso muito pouco utilizado. Tá bom? E dificulta muito a manutenção. O custo não vale. Certo? O benefício, o custo-benefício é muito baixo. Tá ok? Então, vocês entenderam o que vocês têm que evitar aqui? Ficar criando uma super classe que todo mundo vai estender dela? Tá ok. Alguma dúvida a respeito disso aqui? Não. Diz pra vocês sobre visibilidade. Vocês já viram aí nos exemplos que eu já dei? Tá ok? A gente tem três tipos de visibilidade. Pra que elas servem? Vocês não viram o rolo de herança? Quando vocês trabalham numa equipe grande, vocês precisam tomar cuidado. Vocês falam assim, ó. É fácil vocês bloquearem. Falar, ó. Nesse módulo aqui, nenhum programador júnior ou pleno mexe. Só os sêniors. Tá ok? Só que cê fala assim, ah beleza, eles não podem mexer naquele código. Mas como tá tudo público, eles podem acessar, podem mudar, podem fazer o que eles querem. Eu não quero deixar isso. A visibilidade serve pra isso. Tá bom? A gente tem três. A gente tem public, protected e private. Já que eu fiz o exemplo, eu vou mostrar na prática pra vocês como é que isso funciona. Voltamos na nossa cadeia ali. Se eu vier aqui, tá vendo? Todos os atributos estão públicos. É a mais liberal de todas. Tá? O que isso significa? Isso aqui, essas linhas 13 e 14, elas estão completamente fora do escopo das classes. Certo? Elas não têm nada a ver com as classes. Apesar de eu estar instanciando os objetos. É o escopo mais fora que eu vou ter de resolução de visibilidade. Tá ok? Pelo atributo ser público, eu posso acessar ele aqui de fora. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó. Nome. E ele vai definir. Tá ok? Ó, ele define o nome aqui. Aí vocês querem ver o problema começar? Eu falo, meu, isso aqui não pode acontecer. Tá bom? Isso aqui é um login e o login ele precisa seguir certas regras. Ele precisa ter o quê? Ele não pode ter espaço, ele não pode começar com o número, ele tem que ser inteiro minúsculo. Se você deixa isso aqui, meu, como é que você vai validar o dado? Fica difícil, certo? Então, você não vai validar. Então, o que você vê aqui? Você fala o seguinte, ó. Ninguém fora do meu escopo, eu vou para o escopo mais restrito, que é o protected. Certo? O protected, ele fala o quê? Eu falo assim, ó. Ninguém fora do escopo da minha classe pode mudar. Tá bom? Quem que é a minha classe? Classe pessoa, tá? E, consequentemente, a classe usuário também. Isso tem de pessoa. Certo? Se eu executar esse código agora, ó. Ele falou que você não pode acessar a propriedade não, porque ela é protected. Certo? Mas eu posso, por exemplo, vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou criar um método público. Ele tem que ser público, porque eu tenho que conseguir acessar ele de fora. Ok? Acessei ele de fora, passei o A, e ele vai definir o atributo ali, na classe pessoa. Errei alguma coisa. Faltou o function. Tá ok? Continuou funcionando. Aí, o mais restrito de todos é o privado. Se eu vier aqui e definir esse cara como privado, eu vou falar o quê? Vou falar o seguinte. Eu vou falar que ninguém mais, exceto a própria classe, pode mexer nesse cara. Tem acesso a ele. Isso aqui não vai mais funcionar, porque ela já é outra classe. Aí, ó. Vocês entenderam o que aconteceu ou não? Vocês viram que tem dois nomes agora aqui? Exatamente. Por quê? O nome que você definiu aqui, como ele não é visível para ele, o atributo nome da classe pessoa não é visível, ele encara que não tem, então ele vai criar outro. Ele vai criar outro com outro escopo. Quando você acessar o nome pela classe pessoa, ele vai acessar o nome da classe pessoa. Ele não vai acessar o nome que a classe usuário definiu. E aí você vai ficar, não, mas eu não estou conseguindo acessar o nome de não sei de onde, por quê? Tá ok? Então, tomem cuidado. Se isso aqui ficar aqui, tudo volta a ser bonito no paraíso. Tá ok? Você não vai ter o bizarro na sua frente. Tá? Alguma dúvida em relação à visibilidade ou não? A gente tem polimorfismo. Vocês têm que tomar cuidado com o polimorfismo do PHP, porque ele não é o mesmo polimorfismo do Java, por exemplo. Que é a linguagem que vocês tomam de exemplo para o O. Tá ok? O que basicamente é o nome complicado que é o polimorfismo? Você está pegando uma coisa que existia e está transformando ela em outra. Tá ok? O pessoal conhece isso como sobrecarga também, mas no PHP, ele não é bem uma sobrecarga. Ele é mais a sobrescrita do que você está sobrecarregando. Por quê? Porque eu estou usando o mesmo exemplo aí, né? Vamos supor que a classe pessoa, ela já tinha um atributo set nome. Ela já tinha um método set nome. Tá? E eu quero sobrescrever ele. Eu quero falar assim, quando eu é um usuário, eu tenho que colocar, vou colocar um prefixo nele. Eu vou colocar o user underline no prefixo. Tá bom? Ou então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma validação mínima. Eu estou transformando tudo para minúsculo. Estou substituindo espaço por underline. Tá? No nome. O que vai acontecer? Quando você instanciar um objeto da classe usuário, ele vai chamar o set nome que está definido nele, e não o do pai. Está ok? Vou fazer um teste aqui para vocês. O método é o mesmo com a diferença que eu vou colocar o underline na frente. Então, eu executei aqui. Como ele é private, ele não vai deixar funcionar. Colocou underline no underline. Tá ok? Se eu definir o da pessoa, ele vai executar normalmente. Isso aqui é o polimorfismo. Em outras linguagens de programação, se você ficar definindo nomes de métodos idênticos, só passando um número de argumentos diferente, por exemplo, um método set nome recebe um argumento. O outro método set nome recebe dois. Você vai conseguir ter dois métodos com o mesmo nome. Tá ok? No PHP, por causa da assinatura do nome do método, você não consegue fazer isso. Ele vai substituir o método que já existe. Por isso que ele não é um polimorfismo completo. Bom, a gente tem outra palavra reservada aí para as classes, que é o final. O que ele faz? Ele impede o polimorfismo. Ele impede que alguém modifique aquele comportamento. Que nem eu falei para vocês. Você dividiu a sua equipe, cada um é responsável por alguma coisa. Aí eu só pego o júnior lá. Ah, o método set nome não está me deixando definir o nome do jeito que eu quero. Esse é o meu problema. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe, vou substituir o método e vou tirar a validação. Vou definir, vai ficar tudo legal. É, vai ficar tudo legal. O que você faz? Você impede o cara de fazer isso. Tá ok? A palavra reservada final serve tanto para a classe quanto para a método. Tá? Esse aí é um exemplo. Vamos olhar primeiro aí o exemplo, as linhas 5 e 9. A gente começou declarando a função, o método com a palavra final. Ou seja, as classes que herdarem essa classe aí, a classe usuário, elas não podem mais sobrescrever esse método. Elas não podem declarar o método set senha ou um get senha. De jeito nenhum. Elas vão ter que usar esse aí e acabou. Tá ok? Se você declarar uma classe com a palavra reservada final também, você não pode mais estender essa classe. Essa classe é a linha topo de extensão. Tá bom? Onde é legal você fazer isso? Sabe aquela classe de banco de dados que vocês vão criar? Coloca ela lá que vocês vão ver. Ninguém vai conseguir estender aquela classe. Vocês vão poupar um monte de problema para vocês. Tá ok? Vocês têm um conceito de classe e método abstrato. Tá bom? O que é uma classe abstrata? É uma classe que ela não pode ser instanciada. Para que serve isso? É um repositório base para você de método de instrução. Tá? Ela é basicamente usada como classe pai. Ela só serve para ser estendida. Tá ok? Então, aí a gente tem uma classe, por exemplo, de validação. Ela tem um método checar. Que ele é final. Ninguém pode mais mudar esse método. O que o método checar faz? Ele vai executar um método válido passando o argumento para ele. Tá ok? Vocês estão vendo aí o método válido declarado como abstrato? Esse método, ele não contém instrução nenhuma. Mas todo mundo que herdar essa classe validador, vai ser obrigado a declarar alguma coisa para esse método. Vai ser obrigado a declarar esse comportamento. Tá ok? Declarando assim, por exemplo, eu criei uma classe CPF que vai estender o validador. Tá ok? E esse aí é o código do válido. Por exemplo, eu vou passar um parâmetro. Ele vai fazer todos os testes que ele tem para ver se o CPF é válido. E no final ele vai retornar. Se ele é true, se ele é realmente CPF. Ou falso, se ele não for. Tá ok? E assim você vai criando toda a sua cadeia de validação. Tá ok? Prosseguindo, a gente tem aqui... Vou mostrar o exemplo disso para vocês. Mas eu vou seguindo, que aí eu já mostro os exemplos maiores para vocês. A gente dá uma economizada. A gente tem o que o PHP chama de método mágico. Tá bom? Por que método mágico? Porque eles são magicamente chamados pelo PHP. Ninguém executa eles. O PHP que faz a execução deles sozinho. Exemplo de método mágico é aquela autoload ali. Ninguém chama ele, mas quando precisa o PHP chama. Tá? Na versão atual do PHP, na 5.3, a gente tem 14 deles. Tá? Os métodos mágicos, eles são sempre identificados porque eles começam com underline, underline. Eu vou citar alguns para vocês aqui que eu considero os principais. Principal e o construtor para mim. O que é o método mágico construct? Ele é executado toda vez que você instancia um objeto. Tá? Ele não retorna nada. Por que ele não retorna nada? A instanciação, ela retorna um objeto. Então, você não pode querer retornar outra coisa além disso. Tá bom? Ele pode sofrer sobrecarga, ou seja, ele pode entrar na cadeia de polimorfismo. E pode receber argumentos. Isso aqui é um exemplo. Tá? A classe banco. O método construct recebe o host. E aí você está definindo o atributo host dele para poder executar a conexão mais tarde. Você quer receber mais de um argumento? Ok. Tá? Como é que isso funciona? Obrigado. Obrigada. Funciona assim. Toda vez que você instanciar uma classe, como o construtor recebe um argumento, você vai ter que definir, você vai ter que passar um argumento na construção do objeto. Está ok? E aqui está definido. Se você não passar nada, ele vai reclamar falando que... Está faltando um argumento repassado para o método de construção. Está ok? Semelhante ao método de construção, a gente tem o método destrutor. Quando que ele é executado? Ele é executado toda vez que o objeto sai da memória. Quando que ele sai da memória? Quando ele chegou no final ou quando você deu um unset. Para que serve um unset? Destruir a variável. Está bom? Aconteceu isso, o método destruct é chamado. Alguns casos que o pessoal costuma usar ele. Banco de dados, para quê? Fechar a conexão com o banco. Log, para quê? Você vai armazenando os logs que você tem que fazer. No destruct, você vai lá e escreve tudo aquilo no arquivo. Por aí vai. Esse aí é um exemplo aí. Método mágico, underline, underline, destruct. O que ele vai fazer? Vai executar uma SQL close na conexão. Outro método que o pessoal costuma não usar, mas que é extremamente útil. Principalmente em partes de view e etc. É o método toString. Underline, underline, toString. Aí a gente tem uns problemas. Eu vou seguir os pontos aí. Ele é chamado quando o objeto é usado como string. Esse método toString na classe deve sempre retornar uma string. Meio óbvio, mas... Creio, o pessoal dá a cabeçada nisso. Você vai usar mais isso, se você usar, por exemplo, MVC, você vai usar muito isso aonde? Em helper e na parte da view. Por exemplo, um paginador, uma classe que deve retornar algum botão, um objeto que deve retornar algum botão e por aí vai. A gente tem um problema de compatibilidade reversa, que até a versão 5.2, Esse método aí só era chamado toda vez que você chamasse a função print ou a função echo. Tá ok? A partir do 5.2, pelas graças do nosso senhor, ele é executado toda vez que você está no contexto string. O que é um contexto string, por exemplo? Isso aqui é um contexto de string. Tá ok? Eu estou executando, estou fazendo um typecast, eu estou forçando que o H vire uma string. Isso aí não funciona no 5.2. Chato. Isso aqui é o que vocês mais iriam usar, por exemplo, para ele. Então, como é que funciona? Aqui eu estou dando um exemplo meio esdrúxulo, mas... Essa classe tem o toString, certo? E estou dando um echo nela. Eu tenho que passar aqui alguma coisa, certo? O echo retorna o que aquele método toString está retornando. Tá ok? Tá ok? Agora, acho que fica mais fácil. Vamos lá. Outro lugar, por exemplo, que você pode usar muito e não funcionava nas versões anteriores ao 5.2, é a função sprintf. Não sei se vocês usam, mas eu uso muito ela. Então, no 5.2, você sente falta disso, porque ela insistia em não funcionar, não ser chamado esse método mágico aí. Esse aqui é um exemplo... Esse aqui é um exemplo... Tá ok? Outros métodos mágicos, que vocês podem achar outro aqui, que eu vou comentar rapidamente com vocês. Anderlan e Anderlanicol. Ele é chamado toda vez que um método não declarado dentro da classe é chamado. Tá ok? Então, eu chamei um método, por exemplo, meu docinho de coco na classe banco. Esse método não existe, ele vai executar o call aí. Tá? Aqui eu coloquei duas vezes os gets, mas ele tem Anderlanicol.net, Anderlanicol.net, Anderlanicol.net.net. Servem pra quê? Toda vez que você acessar ou pegar algum atributo que não existe, que não tá declarado, eles são chamados também e eles conseguem retornar alguma coisa pra você. Tá? E set, ele é chamado quando você chama aquela função em set do PHP. E o clone, quando você usa o operador clone pra clonar um objeto. Tá ok? No link aí que vocês estão vendo aqui, tem a lista de todos os métodos mágicos existentes. Vocês têm invoke, invoke static, call static, tem mais uma carambada de métodos. Não. Ela perguntou se aqui no toString é obrigatório o typecast. Não é. Tá ok? Vocês estão vendo aí que, por exemplo, eu não tô reforçando ele a retornar string. Isso. Mas ele vai converter isso aí pra string. Se ele não conseguir converter pra string, ele vai dar erro. Tá? Tá? Falando um pouco de interface pra vocês. Interfaces, elas são classes mais genéricas, tá? Elas não são classes, mas... Elas se usam interface, mas pra definir comportamento. Tá bom? O exemplo de uso de interface é tipagem de dado. É a coisa mais alta, mais baixa que você vai ter na sua aplicação, por exemplo. Então, quanto mais baixo, mais próximo de interface você tem que ter. O ideal é que você planeje a sua aplicação, planeje todos os tipos de interface, tipo de dado, tipo de comportamento que vocês vão ter. Cria todos os interfaces. E em cima delas vocês constroem a sua aplicação. Melhorando aquele exemplo da classe de validação, da classe abstrata, é o uso da interface. Eu crio a interface, no caso aí, como é que vocês podem entender isso? Eu tô criando um comportamento de validação. Tô criando um comportamento validador pra ser usado. Esse comportamento, ele pode ter o quê? Ele pode ter métodos. Todo método que você especificar dentro da interface, ele tem que ser público. Tá ok? Que nem eu disse. Pra que isso? Porque tem que ser um negócio genérico. Tá ok? Então, você define dentro dos métodos que você quer ter no comportamento. E todo mundo que implementar ele, é obrigado a declarar esses métodos. Tá ok? Qual que é a vantagem disso pra classe abstrata? Você vai me falar, pô, classe abstrata eu já consigo colocar mais coisa. Eu consigo definir comportamento, ter método com conteúdo dentro. Interface, você não consegue declarar um método com conteúdo de código. A diferença é que pra interface, numa classe você consegue implementar quantas interfaces você quiser. Tá ok? Então, ela pode ter vários comportamentos aí. Diferente da classe abstrata. Tá? Bom, exceções são os tratamentos de erro das classes. Tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma exception aqui. Se o host que ele tá passando for menor ou igual a 5. Se o host que você passar tiver menos, menos ou 5. Não apenas se o nome é técnico. É uma exception. Mas o que ele tá entendendo não é? Um momento. Eu vou criar uma validação aqui pra pra passar aqui. Ó. Se o host que você passar tiver menos menos ou 5 letras eu quero gerar um erro. Tá bom? Vantagem de exception pra tipo de erro padrão do PHP é que você pode ter vários tipos de exception. E você consegue interceptar essas exceções. No caso eu não vou me focar em interceptar as exceções. Eu vou me focar em gerar os erros só. Tá ok? E por favor gerem sempre erro pra qualquer coisa que vocês tiverem. Por exemplo eu vou validar esse tipo de dado aqui. Ele não é o que eu quero. O PHP tem uma exception pra isso. Chamado invalidarmente exception. Comando pra jogar é um troll vou jogar uma exception o troll tem que ele tem que ser uma instância da classe exception. Tá? Esse invalidargument exception é uma classe que estende a classe exception do PHP. Como ele tem que ser objeto por isso que eu tô dando o new. Se vocês forem na documentação vocês conseguem ver como é que essa classe tá declarada. Vocês vão conseguir ver o construct dela lá. Esse construct recebe um argumento que é o que? É a mensagem. Vou colocar isso aqui e vamos fazer isso aqui da E. Tá? Ele deu um erro fatal avisando ó exception não tratada invalidarmente exception com a mensagem blá blá. Se eu falar aqui ó ele vai jogar exception com esse erro. Tá ok? Tá ok? No bloco de execução que é isso aqui eu cerco o meu código que pode gerar a exceção com essas instruções try catch tá ok? Dentro do try tá o meu código que vai gerar a exceção dentro do meu catch tá a exceção que eu vou receber. Tá ok? Tá ok? Toda toda a classe exception ela tem o método getMessage que é o a mensagem de erro que foi gerada. Tá? No caso aqui eu vou colocar aqui eu vou forçar que a passagem dele seja a exception e vou chamar. Tratei exception ele deu essa mensagem de erro aqui ó erro host deve possuir pelo menos 5 caracteres. Tá? Só que meu esse tratamento aqui ele é meio inútil ele não faz nada pra vocês além de exibir uma mensagem de erro. Mas o que eu tô mostrando pra vocês é que vocês podem pegar isso aqui e colocar no lugar que vocês podem modificar isso aqui. se isso aqui for um formulário por exemplo vocês podem fazer o formulário podem fazer dentro daqui e pode voltar pra página pedindo pra ele formar o host de novo. Entendeu? Vocês podem ajudar isso aqui na página de vocês sem ter os erros bizarros aí na frente sem falar assim ó, putz eu não sei o que aconteceu. Tá ok? Vocês vão me falar putz pode ter mais uma exception gerada? Pode. E se eu quiser tratar tipo de exception separada? Vocês viram aqui que tipo que eu gerei? Invalid argument exception. Se eu quiser vir aqui e tratar ela de forma específica. Só faço um cat e eu vou definir aqui que o tipo de exception que eu quero tratar aqui nesse bloco é do invalid argument exception e trato. Se não for ele vai vir pra cá. Sempre que vocês quiserem pegar exceção nunca coloque esse exception aqui em cima. Por quê? Todo mundo erda exception. Todo mundo vai cair nesse bloco aqui. Entendeu? Esses blocos depois de exception nunca vão ser executados. Então por isso que a exception tem que ser sempre a última tratada. eu falei pra vocês que exception é uma classe. Vocês vão falar eu posso ter minha exceção? Pode. Como é que eu crio uma exception? Vou criar uma classe por exemplo minha exception. Estender exception lindo maravilhoso. Vocês não precisam mais de nada. na hora de jogar vou jogar a minha exception tá? E vou tratar aqui jogou certinho tá? Se eu não tratar você vai pegar meu retorno na mensagem pra você que exception era pra ter sido tratada? A minha exception não tratei deu erro. Tá ok? Isso aqui serve pra vocês categorizarem melhor os erros da aplicação de vocês. Pelo amor pelo santo amor de Deus vocês nunca vão me usar exception como if else. Tá ok? Vocês não vão colocar um código aqui pra gerar erro e vão tratar o if else aqui que se cai no cat. Exception não serve pra isso. Vocês estão fazendo carga demasia pro php sem ter necessidade. Estão perdendo a performance da aplicação de vocês. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida a respeito de exception aí ou não? Não? Vocês prometem pra mim que vocês nunca vão usar isso como if else? Vocês juram? Então tá. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora os exemplos de como vocês vão trabalhar com essas classes de objetos no dia a dia de vocês. Tá ok? Primeira coisa, vocês vão usar objetos pra tudo que é lado. Vocês vão ter referências a esses objetos. Tá? O que que é uma referência? Meu, eu vou passar isso aqui, eu vou colocar pra fazer isso aqui. Vai ficar mais fácil pra vocês entenderem que eu vou dar um não na cabeça de vocês agora. Ó, eu vou criar um nome aqui. Vou criar objeto 1 e o objeto 2 eu vou colocar vamos no 1 ainda, vai. Aí. Defini o nome e retornei o nome dele. Tá ok? Ah, eu quero criar mais um objeto. bem mais curto, certo? Vou definir o nome agora. Tá. O nome do objeto 2 Zé Pedro, o nome do objeto 1 Augusto. Vou imprimir o nome de quem? Do objeto 1. Tinha que sair Augusto, não tinha? O que aconteceu? O que aconteceu é que quando você faz isso, você tá falando o que pro PHP? Você tá falando que o objeto 2 é uma referência pro objeto 1. Ele não é um objeto completamente diferente, ele é o mesmo objeto só que com outro nome. Ele é um link pro objeto. Quando você tá fazendo isso, o PHP tá fazendo isso pra você também. tá ok? Ele tá alterando o objeto 1 aqui. Aí vocês vão falar, putz, então eu nunca vou conseguir copiar um objeto pro outro? Consegue. Como você faz isso? Clone. Você tá pegando todo o objeto 1, tá copiando pro 2. Vocês vão ver que agora ele vai retornar... Por que que ele não retornou isso aí? porque eu quero retornar o Pedro. Eu tenho que retornar o 2. Vocês vão ver que o 2 é o Pedro e o 1 continua sendo... o 1 continua sendo o Augusto. Tá? Toma cuidado quando vocês igualam. Tudo que vocês forem passar o objeto pra frente, o PHP vai passar uma referência ao objeto. tá ok? Eu fiz um exemplo aqui que eu... não vou digitar, peraí. Aqui é o exemplo que eu passei pra vocês, certo? Tá vendo a linha 10? P2 igual a P1, aí o clone vai retornar a informação correta. Isso aí funciona inclusive pra método. Vocês estão vendo aí, cria uma classe pessoa e cria uma classe casamento com o método casar. Recebe dois argumentos. Tá? Dentro desse método eu tô fazendo o quê? Tô pegando o objeto 1 e concatenando... Tô pegando o nome do objeto 1 e concatenando com o nome do objeto 2. Tô pegando o nome do objeto 2 e concatenando com o nome do objeto 1. Certo? Só que eu tô fazendo isso dentro da função. Hoje, se vocês fizerem isso em procedural, o que vai acontecer? Meu, as variáveis que estão dentro da função, elas são de dentro da função, elas não têm nada a ver com o escopo global. Como você tá trabalhando com o objeto, aqui dentro você tá trabalhando com os objetos que você tá passando como argumento. É a ligação completa. Então, olha aí na linha 3 o que eu tô fazendo. Criei o objeto P1, pessoa, dei o nome Augusto, P2, dei o nome Bruna. Quando eu fiz o casar P1 e passei o P2, ele concatenou. Certo? Um nome no outro. Tá ok? Eu peguei o P1 e dei um eco no P1, no nome do P1. Olha o que ele vai retornar. Ele vai retornar Augusto concatenado com o nome do P2. Que nem eu disse pra vocês, ele tá trabalhando com a referência lá dentro. Tá bom? O que ele tá fazendo com os objetos dentro do método tá afetando os objetos realmente. Tá ok? Ele não tá simplesmente copiando e isolando aquela variável dentro daquele método. Então, toma cuidado quando vocês passam o objeto com o argumento. Tá ok? Uma coisa que eu adoro quando você tá trabalhando com classe é o type hint. O que é o type hint? É forçar um tipo um tipo um tipo de variável pra argumento. Tá bom? O que você pode forçar? Só tipo array e nome de classe. Tá? Exemplo disso aqui é isso aí. Olha no pessoa banco. Eu tô pedindo um argumento que é o O e eu tô falando que por obrigação o O tem que ser da classe pessoa. uma classe que eu já declarei. Se eu quisesse que isso aqui fosse array eu poderia colocar array aí também. Certo? Na linha 12 eu tô passando aqui. Eu tô passando uma string, não tô? Ele vai dar um erro. Se eu passar uma instância de pessoa ele não vai dar erro. Tá ok? Vou fazer um exemplo aqui pra vocês. como eu sei que obrigatoriamente ele tem que passar um objeto da classe pessoa eu sei que o objeto vai ter um nome, certo? E vou dar um eco. deixar aqui esses dois objetos mesmo O1, O2 nome Olha a bagunça que eu vou fazer com a cabeça de vocês agora. Eu vou chamar do O1 o método teste e vou passar o O2. O teste vai imprimir o nome. O que ele vai imprimir na tela aqui, isso aqui? Ele vai sair Augusto ou vai sair Pedro? Ele vai sair Pedro por quê? Porque eu tô imprimindo o nome do objeto que eu tô passando por um momento. Se eu quisesse que saísse Augusto Beleza? Só provando pra vocês aqui que saiu Pedro. se eu colocar o Diz e retornar Augusto que é a referência do objeto. Outra coisa que vocês vão usar quando vocês estão trabalhando com classe é esse operador aí. Operador de comparação instance of. Como o nome vocês já devem suspeitar ele verifica o quê? Ele verifica se um objeto é a instância de determinada classe. O retorno desse operador é sempre um boolean como qualquer operador. E um objeto pode ser checado contra o quê? Pode ser checado contra uma classe uma classe abstrata ou uma interface. Lembra aquela interface validador que a gente criou? Você também pode checar contra ela. Exemplos de uso. Objeto usuário instance of administrador objeto elemento instance of validador. Validador na classe era uma interface. Vai retornar true. E aí você executa o código que você quer para isso aí. Falei para vocês até agora de como vocês vão trabalhar com classe e por aí vai. Vou falar para vocês agora como é que vocês podem trabalhar com banco de dados dentro do PHP. É o jeito que eu recomendo que vocês usem. Tem N soluções para vocês usarem aí. Mas é o que eu uso até hoje durante pelo menos dois anos. E é o que eu pretendo continuar usando aí inclusive com a nova versão que vai sair. O que eu tenho que recomendar para vocês é abstraia o acesso ao seu banco de dados. Crie funções ou classes para fazerem o trabalho de acesso para vocês e usem eles. o que vocês ganham com isso? Vocês ganham mais segurança, vocês centralizam a execução disso num lugar só, vão melhorar a manutenção e vão evitar dor de cabeça para vocês. Sabe aquelas férias que vocês gostam de tirar em janeiro, fevereiro? Ele libera isso aí para vocês. eu já vou mostrar isso aí. Tá? E lema do orienta subjeto não reinventa a roda. Tá? O PHP fornece para vocês já um método de acesso a dados chamado PDO. Tá bom? Que é PHP Data Objects. Tá? O que que ela é? Ela é uma abstração de acesso ao banco de dados. Ela não é uma abstração de banco de dados. Ela é nativa desde o PHP 5.1. Antes do PHP 5.1 você tem que instalar a extensão da PDO. Tá? Vantagem. Você vai aprender só uma sintaxe de conexão. Você não vai ter que entender como é que a função do Postgres funciona, como é que a do MySQL e como é que a do Oracle funciona. O Oracle é um pé no saco. Conectar no banco de dados com o PDO é tão simples quanto o Oracle é tão simples quanto conectar no MySQL. Tá? E ela é muito extremamente testada pra caramba, cara. Ela é muito mais testada do que qualquer coisa que você venha a desenvolver. Você vai desenvolver a probabilidade é de que 100% do que se você for desenvolver vai ser pior do que a PDO. Então, não desenvolve nada, cara. Use o que os caras já estão disponibilizando pra vocês. Tá bom? Por estar no core do PHP ela é mais leve do que qualquer implementação. Tá? O que que ela não é? O que que a PDO não é? Ela não vai abstrair suas queries. Então, você tem uma query que funciona no MySQL a PDO não vai fazer com que essa query funcione magicamente no Postgres. Tá bom? Ou no Oracle. Isso aí é abstração de banco de dados. A PDO é uma abstração de acesso. Tá? Ela não vai evitar que você compile o PHP com os drivers de banco de dados. Ou não vai evitar que você seja obrigado a instalar esses drivers de algum jeito. Tá? Você é obrigado a instalar o MySQL e o MySQLi pra PDO idem. Você vai ter que instalar os drivers pra PDO do MySQL e MySQLi. Tá? E ela não vai tirar a culpa de você do seu sistema ser inseguro ou ser lento. Entendeu? Ela não vai resolver esse problema pra você. O problema de segurança é seu. Ela vai te ajudar em alguns pontos. Tá? A performance ela vai te ajudar em alguns pontos. Mas se seu sistema é lento e seu sistema é inseguro a PDO não vai transformar ele em seguro em uma coisa muito rápida aí não. Tá bom? básico de uso da PDO. É uma string de conexão. Tá? Primeiro eu vou informar o DSN. O que eu informo no DSN? Informo o driver que eu quero usar. Quero usar o driver padrão do MySQL. Tá? Nome do banco de dados. Separte. Tá? Ponto e vírgula. Host igual. O host que eu quero acessar. Depois o usuário e senha. O que eu faço? O objeto DB vai ser uma instância da classe PDO. New PDO. Passei o DSN. Tá? Passei o usuário e senha de acesso. Tá ok. Pronto. A PDO está funcionando para vocês. Vocês estão com o banco conectado. Tá certo? Como é que vocês usam isso? A linha da 1 a 5 é o que eu já acabei de mostrar para vocês. É a conexão. Tá? Eu quero fazer um select. Eu executo o método prepare passando SQL. SQL. Tá? Do objeto da PDO. Esse método prepare vai retornar um PDO statement. Tá? Vamos lá. Eu vou ficar falando, falando, falando. E o que vai vir não tem nada. Vou ficar falando. Eu vou ficar falando, falando. Mas a informação tem que ser traz-se com valor semântico que antes vai fazer uma trazida que eu trazia no clímetro para a minha e a minha e a minha é a marcação mas não tem nada. O valor semântico tem uma taxa que vai estar para a sua ou seja, melhor. Então,anıza. Bom, vou conectar aqui no meu banco de dados Conectar no banco de dados separado Que eu já tenho Usuário root, usuário padrão do MySQL Pelo amor de Deus, nunca usem isso É que eu acabei de formatar meu note Acabei de instalar o MySQL e tudo Instalei faz uns 2, 3 dias Então, por isso que ele está com as configurações padrões ainda Tá ok? Então aí, a gente tem o objeto PDO Tá ok? Deixa eu só mostrar meu banco de dados pra vocês aqui Aqui eu me tenho uma tabela aqui, usuários Três colunas, login sem AID Tá ok? Tabela usuários Então eu vou fazer um select nessa tabela aí Tá bom? Qual que é o SQL? Do MySQL Select hysterics from usuários Mais simples que isso é impossível Pdo prepare e retorno em statement O que você vai passar pro prepare? SQL Qual que é a vantagem de usar prepare? Vocês não precisam fazer o prepare Tem como vocês entrarem na documentação E executar o select direto e pegar o retorno Tá bom? Qual que é a vantagem de preparar? Se vocês prepararem o select O driver já vai acessar o banco de dados E já vai fazer o plano de execução Ele já vai ver O que ele precisa pra executar esse select Tá bom? Onde vocês vão ver a vantagem nisso? Se vocês executarem isso mais de uma vez Entendeu? Vocês vão ter ganho de tempo de execução aí Sem contar que o prepare ele vai fazer Ele já vai tentar impedir esse que ele é injection Dentro do seu select Tá bom? Por favor Não é porque ele vai tentar impedir É que ele vai impedir Então Filtre o select que você tá passando Pra sua Pra Pra PDO Tá? Pro banco Filtre ele antes Ok? Então aqui Ele vai retornar um statement Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo? Objeto de PDO statement Tá? Com a query string Selec e asterisk Foram usuários Tá ok Eu tenho o meu statement O que que eu faço? Eu tenho que executar a query Como é que eu faço isso? Executo o método execute Do statement Não é mais da PDO Não tem mais nada a ver com a PDO Tá bom? Esse STM É minha select Executei Agora eu quero pegar todos os Logins Tá? O que que eu faço? Hum Vou fazer isso aqui Vou dar um for it No statement Dei um for it Ele vai já buscar automaticamente Linha a linha de cada registro Buscou linha a linha Certo? Passei no registro Retorno associativo Estou usando o login Ok? Deixa eu só colocar aqui Um Barreio e executar Executou tudo aí Tá? Outro jeito de fazer isso O resultado é o mesmo Qual que é a diferença Desse código pro outro Tá? O fetial Ele retorna todos os registros Tá? Então o all Vai ser um array Com todos os meus registros Tá? Olha aqui Registro 8 Login Senha Tá? O problema aqui É que eu estou armazenando Todos os meus dados Numa variável Sem precisar Tá ok? Eu quero acessar os registros Vocês concordam que 99% das vezes Que vocês executam Uma query no banco É pra Dar um for it No que ele vai retornar Pra vocês? Então vocês não precisam Ocupar espaço na memória Com outra variável Pra fazer isso O P2E statement já Fornece esse jeito De acesso pra vocês Tá ok? Tudo funcionando Bonitinho aí Tá? Prosseguindo aqui Falei pra vocês Vocês tem uma vantagem De performance Se vocês executarem A query mais de uma vez Tá? Entendi O prepare já vai Já vai gerar erro Ou eu preciso preparar Essa Essa Mensagem de erro Não O prepare já vai Gerar erro Por exemplo Se eu chamar Se eu dar um select From Usuários underline É uma tabela que eu não tenho Tá ok? Por que que ele não deu eu? O que que eu mudei? Pera aí Tá A P2E por padrão Ela vem com a configuração do PHP Tá ok? Configuração padrão do PHP Ela não gera erro Certo? Você tem como definir Configuração pra Pra PDO Eu vou definir a configuração Pra PDO Pra ela gerar os erros Que tipo de erro a PDO Vai me gerar? Ela pode gerar Warning Padrão do PHP Ou Ela pode gerar Exception Que pra gente é muito mais interessante Tá bom? Eu não vou ter internet aqui E eu não vou lembrar de cabeça Qual que é o atributo de configuração Tá ok? Mas é alguma coisa assim É da classe da PDO Dois pontos Dois pontos Por exemplo Meu Throw exceptions Aí você vai definir true Entendeu? Na página de configuração do PHP Você tem todos os padrões E você gera Tá? Você consegue Inclusive Falar o seguinte Toda vez que eu Quiser um statement Que eu Retornar um statement Eu quero que você use A minha classe de statement Eu não quero que você use a da PDO Você pode criar um meu statement Que estende a PDO statement E usar isso Tá? Inclusive tratar melhor esses erros Tá com Ou até traduzir esses erros Dentro do prepare Dentro do statement Por exemplo No execute Você pode fazer um trycat Se O execute da PDO Retornar um erro Você retorna um erro E lança uma exception Com o erro traduzido Hã? Pode 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 Você pode Sobre escrever os comportamentos Da PDO Com o seu Entendeu? Aí você pode fazer o que você quiser Como se fosse uma classe comum Tá? Bom Eu vou fazer um exemplo aqui agora De como a gente vai O que que virou isso aqui? Pronto De como a gente vai executar Mais de uma query Parecida Por exemplo Eu quero falar Select from usuários Where ID Igual ID Isso aqui é um parâmetro Que a SQL vai receber Tá ok? Chamei esse parâmetro De dois pontos ID Por que dois pontos ID? Porque dificilmente Isso aqui vai ser um nome Que vai ter repetido No meio da query Para ser substituído E por aí vai Tá? Prepare SQL Tem o statement Antes de executar ele Eu vou fazer o que? Eu tenho que definir Um valor Para o parâmetro Que eu quero Bind value O parâmetro Que eu quero substituir E o ID Vamos supor Que eu quero o Augusto ID1 Executei Se eu quisesse Executar de novo Era só fazer isso Entendeu? Ele ia executar o mesmo Select Só que agora ele Substituiu O parâmetro ID Pelo valor 2 Tá ok? Substituiu Peraí Substituiu Porque eu não Executei Tá? Substituiu Executei Vai retornar O ID2 E por aí vai Você pode fazer isso Com o que? Com insert Select Delete Você pode fazer um insert Definir os valores Pegar o array Ficar substituindo os parâmetros E inserindo um atrás do outro Sem ficar executando A query inteira Só substituindo os valores Tá ok? Outra forma de fazer isso Economizando mais linha Eu posso no execute Fazer isso Passar um array associativo Onde o índice É o nome do parâmetro Tá? E o valor É o parâmetro Que eu quero pegar Tá bom? Ele já vai executar Substituindo Tá? Se eu tivesse Mais de 2 Era só Fazer aqui Por aqui Supor que o segundo parâmetro Fosse nome Ia definir aqui Por aí vai Tá ok? Bom Basicamente Execução de PDO É isso Tá? Alguém tem alguma dúvida Que eu mostrei até agora? Quando vocês forem A PDO tem um negócio interessante Também Quando vocês forem Fazer insert Múltiplo Que é o seguinte Vamos mudar Nossa SQL Aqui Tá ok? Eu não preciso Colocar aspas Porque a PDO Já faz isso Ela vai identificar O tipo de dados Que eu estou passando Se for string Ela vai Colocar as aspas Para o banco inserir Tá bom? Preparei SQL E tem o meu statement Agora O que interessa É meu statement Aí aqui a gente Podia fazer o que? ST Bind value E passar o valor Certo? Se a gente Tivesse múltiplos Usuários Para inserir Onde esses valores Iam estar armazenados? Invariável Certo? Vamos supor Uma variável Login E uma variável Senha Tá? Eu posso falar Para a PDO O seguinte Falar Cara Quando eu executar Um statement Eu quero que você vá Busque o valor Da variável No momento E substitua Pelo argumento Certo? Como é que isso acontece? Em vez de usar Bind value Eu falo um Bind parâmetro Nome do parâmetro Eu vou bindar quem? Bindar ficou bonito, né? Ao login Então eu vou falar o que? Quando eu executar Eu quero que o nome Vire o conteúdo Da variável login Tá ok? E Do mesmo jeito Eu quero que o conteúdo Senha Vire Isso aqui Tá? Vire a variável senha Supondo um for it Louco lá Vocês fariam o seguinte Vocês iam colocar Tipo login Igual Alguma coisa Certo? Senha Pegou alguma coisa Vindo de algum lugar Iam chamar o execute Tá? Toda vez que a query Fosse executada Ele ia pegar o login E senha Do momento de execução Ele ia pegar o valor Das duas variáveis Do momento de execução E ia substituir Por aqui Tá bom? Entenderam isso aí? Certo? Aí vocês não precisam Ficar fazendo Bind value Aqui toda hora Bind value Bind value Bind value Tá? Seu corte Ficar mais parecido Com o que Vocês fariam normalmente Tá bom? De novo A PDO vai tentar Escapar esses valores Tá bom? Ele vai Na verdade Escapar Mas meu O básico O que vocês podem fazer É isso aqui Tá? Usar uma Skelly Real Cape String E passar aqui O valor De string Que vocês forem Passar no banco Tá ok? Tá ok? Alguém tem alguma dúvida Em relação a PDO? Quer saber alguma coisa? Então aqui são os nossos exemplos Tá? Linha 9 Vocês podem ver um método aí Do statement Chamado role count O que esse cara retorna? Retorna o número de linhas Que é a SQL que vocês passaram Tá? Aqui eu tô mostrando os bind values E aqui tem uma coisa Que eu esqueci de mencionar pra vocês Na última linha aqui Esse echo db last insert id Quando vocês inserem alguma coisa Vocês podem querer pegar A chave primária de inserção Certo? O autoincremento gerado A PDO tem um método pra isso Esse método aí Last insert id Ele é da PDO Não é do statement Tá ok? Ele vai retornar pra vocês O último id inserido no banco O último id inserido Pela instância dela Tá certo? Bom Quando vocês escutam falar sobre Oriente a seu objeto Vocês tem que falar muito Sobre design pattern Certo? Cara, não é nenhum bicho De sete cabeças O que é o design pattern? Ele é uma solução comum Pra problemas comuns Tá bom? Eles independem da linguagem O design pattern funciona Tanto pra Java Quanto pra PHP Quanto pra Ruby Quanto pra JavaScript Não tanto pra JavaScript Não tanto pra JavaScript Mas funciona também Você consegue aplicar Tá bom? Outra vantagem que você tem É o vocabulário comum Eu viro pra vocês e falo assim Putz, eu fiz um log implementando Singleton Tá bom? E criei vários dispositivos de escrita Usando Factory E no momento escrito Eu usei Strategy Vocês vão ficar olhando pra mim Se vocês soubessem O que é Singleton O que é Factory O que é Strategy Eu nunca ia precisar Mostrar o código pra vocês O que eu fiz Entendeu? Então é esse o vocabulário O que eu diria Em meia hora E ficaria mostrando Uma hora o código pra vocês Eu consegui falar Em cinco minutos Se vocês conseguiriam entender O que eu fiz Tá bom? É esse o foco Do design pattern Também Qual que é a vantagem dele? Você vai olhar meu código Se eu usar design pattern Você vai bater o olho E ele vai falar Ah, ele usou isso aqui Você não precisa continuar Lendo o código Você vai saber o que eu fiz Tá bom? Quem criou esse termo primeiro Quem compilou os primeiros Design patterns Foram esses caras aqui Esses Gang of War Procura o livro Desses caras Esse Gang of War Que é o Enterprise Patterns Tá? Ele é um livro focado Pra Java Mas como eu disse É independente de linguagem Como é que é o formato Do livro dos caras? Eles vão falar assim Olha, eu tenho um problema Qual que é o problema? Ah, eu preciso de uma classe Que sempre tenha só uma instância Eu não posso ter mais De duas instâncias Dessa classe Qual que é a solução? A solução é usar Um atributo estático Que vai ter o nome Que vai ter a instância Desse objeto Sempre dessa classe E sempre que eu precisar Eu vou usar um método Que retorna a instância da classe Sempre que eu precisar Da classe Eu vou usar esse método Tá ok? Essa é a minha solução Pra PHP Como é que é o nome? Singleton Aí ele mostra Um exemplo de implementação Tá ok? O formato do livro Dos caras é esse Eles compilaram Se eu não me engano Acho que são Meu, eles compilaram Uma cacetada Design Patterns Tá? Vocês podem ver Alguns que vocês vão ver aí Que são Meu, os mais Mais simples Singleton Factory Strategy Fazem parte dos Design Patterns compilados Pela Gang of Four Tá bom? Depois o que aconteceu? O mundo foi achando Mais uma carambada Design Patterns Tá? Data Access Objects DAO Value Objects E MVC Não são Nenhum compilados Pela Gang of Four Mas Como eles são Muito difundidos Eles são válidos A nomenclatura caiu E o vocabulário Passou a existir O vocabulário Passou a existir E eles passaram a ser válidos Tá ok? Eu não vou mostrar pra vocês Exemplos de implementação Disso Porque não vai dar tempo Mas busquem isso Que vocês vão achar A roda na internet Implementação de PHP Como é que implementa Um Sigleton Pra que serve ele? Uma instância só De objeto pra aquela classe Pra que serve o Factory? Eu quero uma classe Ou um método Que me retorne Uma instância Que depende Do que eu passar pra ele Tá bom? Por exemplo O que a PDO faz? A PDO tem Factory Eu não defini o MySQL Lá no DSN Se eu definir Postgres Ele vai ter um método De Factory lá dentro Retornando o driver Do Postgres Em vez do driver Do MySQL Entenderam? Esse método Vai estar implementando o Factory Tá bom? O que que é o Strategy? O Strategy Ele tá pegando Diferentes tipos de dados E tá tratando Diferentes instâncias Dentro dele Com comportamento comum Tá bom? O PDO também tem isso Quando? Quando você faz o Prepare Por exemplo Você faz o Prepare Ou faz o Execute Ele tá tentando escapar Ele vai tentar escapar Usando o driver Do banco que você tá usando O Execute Não é um método só Mas ele vai ver Ele é um método De instância de conexão Do MySQL Ah, então eu vou usar O algoritmo de escape Do MySQL E não do Postgres Tá ok? Tá usando o Strategy O Data Access Object É um padrão mais estrutural Do que de programação O que que ele é? Data Access Object Quando você cria uma classe Que vai acessar o banco de dados Tá ok? Então, é essa classe Que vai fazer todo o acesso A banco de dados pra vocês Exemplo Você criou um PessoaDal Essa classe É que vai ter Um método Encontrar Pessoa Vai ter um método Inserir Pessoa Atualizar Remover E por aí vai Isso aí é uma DAL Tá ok? O que que é o Value Object? Padrão estrutural também O que que ele faz? É uma classe burra No Java eles chamam isso De Pojo Play Old Java Object O que que é essa classe burra? Ela é uma classe comum Por exemplo É a classe que eu fiquei criando pra vocês De exemplo até agora Classe Pessoa tem nome Ele vai ter só o set e get Ou seja Você vai Normalizar os dados Você vai impedir que esses dados Sejam definidos errados Vai retornar Vai definir eles bonitinho E vai retornar eles sempre bonitinho Mais nada Acabou aí Ela não vai inserir no banco Ela não vai Ver se o cara tá logado ou não Ela não vai fazer mais nada Tá? No caso Se você tivesse uma Value Object Associado com o Data Object O Data Access Object A DAO ia pegar os VOs Ia trabalhar com eles Pra inserir no banco Tá ok? Por enquanto Esse é o método de trabalho Mais confortável Que eu encontrei Ele tem o melhor Custo benefício Em termos de performance E manutenção Tá ok? Você vai ter uma ótima manutenção De código Com esse conjunto E não vai perder tanta performance Tá? O outro conhecido É o MVC Que meu Eu ia precisar de duas horas Só pra ficar discutindo Com vocês Eles aqui Por quê? Que nem eu disse Ele é uma solução comum Mas Por ser uma solução comum Cada um Cara Tem uma solução De um jeito O que é a solução comum É você dividir A sua programação em Model View e Controller O que é a Model? É o que tem a sua regra de negócio Tá bom? Basicamente O que as pessoas fazem aqui? Em vez de conter a regra de negócio Na Model Eles colocam o acesso a dado Tudo que busca de banco Que retorna Tá dentro da Model Tá? É uma Model Controller É o que vai ter o quê? É o que vai acessar o dado E vai executar as coisas Tá bom? Normalmente as pessoas erram nisso Elas pecam muito nisso No Controller Elas colocam A regra de negócio Entendeu? A tendência do que as pessoas fazem É fazer o quê? Se você pensar o MVC Em três fatias iguais Qual que é a maior fatia pra vocês? Onde que vai ter a maior quantidade De programação pra vocês? No Controller? Porque é ele que tem que buscar dado Ele que tem que tratar E ele que tem que mostrar navio Certo? As pessoas costumam engordar o Controller Tá errado O que tem que engordar É a Model Tá bom? Que nem eu falei O controle tem que ser simplesmente O trabalho de pegar o dado Mandar ele pra algum lugar Que ele queira mandar E mandar pra View Acabou O resto tem que ser feito No Model Tá bom? Quem tem que ver se o usuário Tá autenticado? O algoritmo tem que estar dentro do Model Tá bom? Quem tem que ver se Aquele usuário tá pronto pra ser inserido? É Model Então eu falei pra vocês De V.O. e D.O. Não falei? V.O. e D.O. é o quê? É Model Tá ok? Não tem nada a ver com o Controller Tá? E a View É o que o Designer vai mexer Tá ok? É o que o cara vai trabalhar Tá? Vocês tem mais um monte de Design Pattern Esse aqui são os principais Se vocês pesquisarem só esses aqui Vocês já estão muito bem Tá bom? Peguem e entendem eles Vocês já estão bem Se vocês dominam isso aqui Vocês sabem implementar Sabem identificar E sabem ver o que que é isso Tá? Trocar um mínimo de palavra com vocês Sobre framework Que Meu As pessoas sempre perguntam Mas que framework eu uso? Que framework vocês podem usar? Zen de framework é moda? Agora é moda? Pelo amor de Deus Se vocês não tem segurança Com orientação a objetos Se vocês não tem pelo menos Uns 5 anos de experiência Foge que nem vocês fugiriam do demônio Se vocês forem religiosos Zen de framework Tá bom? Fuja Zen de framework Ele é um framework muito aberto Ele dá muita possibilidade pra você É um framework excelente Mas por ele não te forçar Se você não tiver segurança Você vai fazer cagada Entendeu? Então Se você não tiver segurança Não tenta usar Tenta dar uma olhada Ver como ele faz as coisas Pra ver como você vai fazer No seu projeto Tá bom? Pra vocês terem noção Todo framework que vocês forem vir por aí Seja Prado Codeigniter Kohana Cake Symphony Todos eles tem Model Tem controle E tem view Zen de framework Só tem view e controle Por quê? Meu Como eu vou falar pra você Como trata a regra de negócio? Não tem como eu falar isso pra você Se vira Entendeu? Aí o pessoal já se perde aí Meu Cadê a model? Procura no Google pra você Procura no Google assim Zen de framework model Vocês vão ver a cacetada De perguntas Que tem gente se perguntando Meu Cadê a model no Zen de framework? Não precisa ter model É você que tem que criar Não eu Entendeu? Não tem como abstrair isso Zen de framework é uma ótima solução? É uma ótima solução Mas Vocês tem que ter muita segurança disso Tá ok? O que é que PHP? É uma boa solução também É uma boa solução de framework Tá bom? Problema Ele performa razoavelmente bem Tá? Mas eu não usaria ele Pra um projeto grande Pra que que eu uso ele? Você precisa fazer um projeto Pequeno e rápido Rápido Essa é a palavra-chave do cara Você precisou fazer rápido Usou o Cake Ele vai te ajudar pra caramba Você tem um banco de dados Meu Desenvolver a aplicação com o Cake A partir do banco de dados É ridículo Tá? Rubion Rails Né? O fails aqui Eu não gosto de Rubion Rails Eu gosto de Rubion Não Rails Tá? O Cake PHP É a cópia do Rails Pra PHP É o Rails em PHP Ah, eu quero aprender Rubion Rails Aprende Cake, cara Não precisa aprender Outra linguagem Pra ter os recursos Tá? Hã? Uso Eu uso Cake e ZF hoje Zen de framework Já usei Code Igniter Smart O Smart Ele não é um framework Tá? O Smart Ele é uma extensão do PHP Pra gerenciar template Tá bom? Ele não chega a ser A ser um framework O que os streamers fazem? Como a grande maioria dos streamers Trabalha com MVC A parte do View Já é a parte que o Smart Proporciona Então por isso que o Smart Fica meio esquecido aí Tá bom? Mas a grande maioria Também tem plugin Pra você fazer a View Funcionar de Smart Tá? Qual que é o legal do Smart? O Smart tem cache Tem um monte de coisa Pra você poder usar Que é legal você ver Hã? Symfony Quem usa Symfony? O Yahoo Tá bom? O problema que eu vejo no Symfony Cara É um puta de um framework Que é um framework Bom pra caramba Muito bom Tá bom? Ele é bem Eu compararia ele Com Code Igniter E o Kohana Tá? Qual que é o problema Que eu vejo no Symfony? O Symfony Ele tem uma pessoa Que manda Entendeu? Apesar disso ser bom Porque ele vai sempre Ter uma diretriz Se essa pessoa for boa Ele vai ter uma diretriz boa Como ele foi bom até hoje Ele vai continuar sendo bom Você tem certeza disso Mas é o seguinte Você fala Ah, eu quero fazer isso Meu Você não vai fazer Por quê? Porque eu não quero Ah, você não quer? Eu não quero Eu posso falar isso É meu Entendeu? É o problema que eu vejo nele Entendeu, cara? Vai que esse cara Meu Vira e Sei lá Resolve ir pro Lago Negra da Força Você tá ferrado Tá? Mas dificilmente isso vai acontecer A base de usuário é muito grande A comunidade em volta dele É muito grande Tá? Se você quiser começar A investir conhecimento em um framework Symfony é um ótimo Outro ótimo Pra você começar a investir tempo É Kohana e Codeigniter Tá? Os dois são o mesmo framework Com a diferença que Codeigniter Ele funciona no PHP 4 e 5 E o Kohana Ele funciona só no PHP 5 Exatamente por causa Da diferença dos objetos lá Lembra? Do VAR Não tem public Por aí vai O que que funciona no 4 e no 5? O Symfony eu não sei, cara O Symfony ele funciona Acho que no 4 e no 5 também E o ZF só funciona no 5 A partir do Vensão 2 Ele só vai funcionar no 5.3 Tá bom? Então se vocês não conhecem Nenhum framework Vocês querem começar Quer começar por um rápido? Cake Quer começar por um Legal meio termo? Meu Codeigniter, Kohana ou Symfony Tá? Tem o Prado Que é curioso Se vocês tiverem tempo E tiverem paciência Olha o Prado Que ele é um event driven Pra quem gosta de Delphi Essas coisas O Prado é legal, cara Ele é bem parecido Ele funciona bem Bem parecido com a VCL Tá ok? Bom, é isso Essas aqui são as minhas Informações de contato Se vocês tiverem pergunta Alguma coisa Eu vou colocar esses slides Com os códigos que eles têm Mas por causa dos códigos Nessa URL aqui no SlideShare No meu usuário Se alguém tem alguma pergunta Quer perguntar alguma coisa? Hoje o pessoal Cada um vem aqui Defender a sua linguagem De programação Especialmente pra web E o pessoal Cada um aqui Defendeu o seu Veio o pessoal Do AspNet Rubem Rails E você agora Do PHP O que muito se prega E que a gente tem Percebido Que o pessoal Tá falando É que o PHP Tá perdendo espaço No mercado de trabalho Como você tá no mercado Aí há uns Cinco anos Você falou Gostaria que você Comentasse um pouco mais Sobre Principalmente O salário De um desenvolvedor PHP Um AspNet Ou Rubem Rails Eu particularmente Tenho visto pouco Oferta de trabalho Nessa área De Rubem Rails Mas Na parte do AspNet Tá um pouco mais aquecido É que o Rubem Ele sofreu do mesmo mal Que o PHP Tá? Eu partilho muito Isso com o pessoal de Rub Que eu vi muito amigo Meu migrando pra Rub E se ferrando Junto na onda O problema do PHP É que ele é uma linguagem Marginalizada Por ele permitir Que você programe Procedural IOO Entendeu? E ser muito difundida O carinha vai lá Deu um eco Criou uma função Pronto, programa Você acha que ele sofre Por ele ser uma linguagem Muito de fácil aprendizado? Sofre Sofre É a vantagem dele Entendeu? A gente não pode Simplesmente Isso é uma discussão De muito tempo Você não pode Simplesmente pegar E bloquear Falando Não vai mais programar Procedural Ou a gente vai Travar Começar a travar Os usuários A gente não pode fazer isso Porque a base do PHP É grande Exatamente por causa disso Tá? Então o que você tem que contar? Você conta O que você quer De um desenvolvedor PHP É a mesma coisa Que você quer De um desenvolvedor Java Você quer que o cara Seja especialista Nessa linguagem Tá bom? O que você tem hoje É falta De profissional Especialista Em PHP Não tem Não tem Você abre uma vaga De um cara Pra ganhar Oito mil reais Em PHP Mas o cara Tem que ser especialista Você vai ficar Seis meses procurando Você não vai achar Você não acha Entendeu? Pessoal que a gente conhece Que trabalha com isso Fica louco Porque tem trampo Pintando pra tudo quanto é lugar A gente vê o dinheiro Pingando E tá faltando braço Tá faltando olho Tá faltando cabeça Entendeu? A gente pega a gente Que quer trabalhar nisso Começa a formar Entendeu? Pro pessoal justamente Começar a caminhar Só que qual que é o problema? O PHP tem dois mundos Ele tem o mundo do Ah, eu quero montar um site Beleza Vou montar o site WordPress E vou fazer o design Ah, eu sou programador PHP Você quer um site? Eu vou criar Eu instalo o WordPress Pra você e pronto Esse cara se considera Um programador PHP Pelo menos 60% Dos programadores PHP Fazem isso Instalam Drupal Joomla Agora, né? WordPress E eles são programadores Tá bom? E na realidade Eles não fazem a mínima ideia De como é que alguém fez O WordPress Entendeu? Esse é o problema O espaço que o PHP perde Eu diria É no mercado corporativo Exatamente por causa Dessa visão Exatamente porque é difícil Conseguir profissional Que Assuma o tranco Na realidade Entendeu? O que é que os caras Costumam fazer? Ó Eu vou usar o Cake PHP Pra desenvolver o negócio Tá bom? Isso aí já O carinha já Programa mesmo Tá? Ele vai usar Mas na hora que Ele for desenvolver Ah, eu tô tendo um problema É do Cake Eu vou abrir um ticket E Vamos rezar junto Entendeu? Os caras resolveram o ticket Então esse é o problema O que falta é o cara De falar Ó Problema no Cake Entra no site do Cake E fala assim Ó Eu encontrei um problema O problema é esse O patch de solução é esse Eu já mudei na minha base Os caras vão lá E consertam Entendeu? Por isso que Quem mais galga Posição de emprego hoje É o pessoal que ajuda Em projeto open source Entendeu? Mas eu diria assim O PHP perde espaço Meu Ele Ele perdeu ano passado Pro Ruby Tá? Ele perdeu pro Ruby Mas o Ruby Como PHP Ele sofreu disso Todo mundo foi pro Ruby Ninguém é especialista Todo mundo Portou toda a aplicação Pro Ruby Hoje Tem meia dúzia que mantém Da população inteira Que foi Entendeu? Ninguém se tornou especialista Nisso Ninguém investiu Realmente pesado nisso Todo mundo foi com a maré Entendeu? Então o Ruby Tá perdendo espaço Vio lentamente Por causa disso Ele cresceu muito rápido E já tá Meu Mas é Na minha opinião Eu apesar de adorar PHP É uma puta de uma linguagem Tá bom Prefiro o Ruby A Java Apesar de achar que Java É uma boa linguagem Mas é lento A vantagem do PHP Em cima de todas as outras É a rapidez dele Apesar de ser uma linguagem Interpretada Que nem Ruby e Java A velocidade do PHP Para as outras duas Não tem o que comparar Entendeu? Não tem como você Querer fazer uma comparação No caso A comparação com Da gente fazer um AJAX Com o PHP E com o AspNet É ridículo O tempo de resposta Com o AspNet Com o AJAX AspNet toolkit É que o AspNet Vai carregar um framework Inteiro para responder A sua requisição Entendeu? O AspNet vai te ajudar Na hora de você desenvolver A aplicação Vai Ele já tem um monte De coisa pronta Mas na hora de você Executar uma coisa simples Que você sabe Falar É isso que eu quero Entendeu? Ele vai dar tudo Que você não quer junto Não tem como escapar disso Entendeu? A vantagem do PHP É essa Você conhece Você vai fazer Tem um monte de componente Pronto? Tem Você sabe usar? Ótimo Entendeu? Mas você tem que saber usar A partir do momento Que a pessoa não sabe usar Ela começa a prejudicar Ela mesma E a linguagem Ela começa a marginalizar A linguagem Por causa disso Entendeu? A linguagem é ruim Que nem O pessoal fala O pessoal me perguntou Outro dia Puta Você acha que PHP É uma linguagem insegura? Eu falo Ah cara O Windows é feito em que? É C? C++? Ah então Você é inseguro Não vou mais programar em C Por que vai fazer coisa em C? A linguagem Não pode levar a culpa Do desenvolvedor Em ter das ações do desenvolvedor Tá? Pô 20 anos atrás Os caras faziam Meu Naio espacial Programando em assembly Só Entendeu? Então A linguagem não importa muito O que importa É o conhecimento investido Que você tem em cima dela Tá? O problema do PHP Que eu te falei real hoje É esse Você não encontra profissional É um problema Meu Impactante mesmo Tá? Java tá começando A sofrer disso Tá bem difícil Arrumar profissional bom de Java Também Viu cara Você procura profissional bom de Java Ah não Eu programa Java Tá bom Aí o cara fez um curso De 40 horas E programa Java Mas meu Não conhece Entendeu? Ele programa J2SE Ele não programa J2E Por exemplo Não conhece o pacotinho inteiro Tá? Então é um problema Alguém tem mais alguma questão? Tem Muita gente tem falado Do impacto Do impacto Que o PHP 6 Vai ter Sobre as versões anteriores Como é que tu Vê essa mudança E a perda De compatibilidade Com as versões anteriores A 5 e A 4 Ó O PHP 6 Pra comunidade PHP Cara Pra gente Que tá mais ligado É como se fosse O Nirvana Pros hindus Entendeu? Ele é o sonho É um sonho Que tá extremamente Distante de acontecer Pra falar O que vai acontecer Realmente Mas qual que é A diretriz Do PHP 6 É realmente Dropar Tirar do PHP Impedir os caras De usarem Tudo aquilo Que a gente Identificou Como sendo Perjudicial A linguagem Entendeu? Então por exemplo No PHP 4 Tem a diretriz Register Globals No PHP 3 Meu Register Globals Enchiu o saco Entendeu? No PHP 4 Apareceu Putz Que lindo Depois Que a gente Parar pra pensar A gente fala Não Que cagada A gente fez Cara O pessoal Não tá usando Como deveria usar Entendeu? Se chegar no 5 E falar Não Acabou O que que o pessoal Vai fazer? O pessoal Vai instalar o PHP 5 E vai falar Meu PHP não funciona Se abre o bug .php.net O Rasmus Lerdorf Tem um Twitter Criador da linguagem Assina o feed Desse cara Esse cara Uma vez por dia Manda um bug Absurdo PHP De cara Que instala PHP Fala Meu Não tá funcionando Mas cara Isso aí mudou Faz sete versões Não Mas tem que funcionar Por que vocês mudaram? Meu A gente mudou Porque tem problema De segurança Não Mas não era pra você mudar Entendeu? Então o 6 Eles querem fazer Realmente isso Na 5 Na 5 Eles estão mantendo A compatibilidade Mais que eles podem Com a versão 4 E no 5 A intenção É dropar Tudo aquilo que é prejudicial Para a linguagem Qual que é a mudança Mais drástica No 6 As mudanças Mais drásticas Que tinham Para ele Eram Namespace E Unicode Namespace Apareceu No 5 3 Tá bom Então a mudança Mais drástica No 6 É Unicode O que é Unicode? Todo código Que você desenvolve PHP O PHP interpreta Como ISO 88591 Se vocês não sabem O que é encoding Vão pesquisar Lembra o TF8? Vocês não sabem O que é isso Vocês já viram o TF8 Com a JAX O TF8 É um Collection De De encoding Entendeu? É um tipo de encoding ISO 88591 É outro tipo Tá? Quais que são Os caracteres Que tem no ISO 88591? Os caracteres latinos Tá ok? O TF8 Tem o que? Tem caracteres Chinês Japonês Irlandês Russo Aqueles troços Que é parece De ponta cabeça Entendeu? Ele tem todo Esse conjunto De caracteres Tá? O PHP 6 Ele vai conseguir Entender você Programando Nessas linguagens Também Entendeu? Vocês querem ver Um problema Simples aqui Do encoding Do PHP Hoje? Deixa eu ver Deixa eu ver Qual que é o encoding Que ele tá salvando Aqui O TF8 Tá ok? Meu arquivo Tá em O TF8 Eu falei pra vocês Que o PHP Entende o que? ISO 88591 Só Apesar de você Definir o encoding Ele vai definir o encoding De output E de input Mas internamente Ele só vai entender ISO 88591 Tá ok? 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 O STRLEN É uma função do PHP Que conta a quantidade de caracteres Quantos caracteres tem aí? É o PHP tem Tem outra ideia Sobre isso aí Por quê? Por ele tá salvando Em UTF8 Ele tá usando o trincode Entendeu? Em UTF8 Esse E Tá ocupando dois bytes E não um só Como o PHP Não tem o suporte A unicode Ele se mistura Nisso aí Entendeu? E já tem Se você baixar E compilar o PHP 6 Você já consegue Programar por exemplo Em chinês Tem uns malucos Fazendo o Zend Framework Em chinês Já cara Olha lá Entendeu? Então ele já O PHP 6 Vai ter essa mudança Acho que é a majoritária Entendeu? As aplicações Já tem pronta Nos códigos Então O impacto é grande Se você programa Hoje na última versão Do PHP 5 Para migrar por vocês Você vai ter um trabalhinho Tá bom? Como você faz Para não ter esse trabalho? Habilita O erro reporting De vocês Se vocês fizerem isso O PHP Através de notices Erros de depreciação De função E por aí vai Através de erros Ele vai conseguir mostrar Para você Falando Olha Não usa isso Que a gente vai tirar Eles já estão avisando Nas versões atuais O que eles pretendem tirar Na versão 6 Entendeu? Então se você seguir Fizer isso aqui No começo do seu código Ele já No começo do seu código Desenvolvimento Não coloca isso em produção Pelo amor de Deus Tá? Ele já vai informar Para você Assim ó Meu Não faz isso Faz assado Entendeu? Olha no manual Entendeu? O manual está descrevendo Olha Não usa isso Por quê? Porque Isso aqui não vai funcionar A gente vai tirar Então se você Se desenvolver Com isso aí No final A sua aplicação Não tiver erro nenhum Provavelmente A migração Para o 6 Vai ser Só você instalar E está funcionando Tá? Muito provavelmente Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então tá bom Mais uma vez As informações aqui Para quem quiser Mandar e-mail Alguma coisa Tá? Obrigado Obrigado